Eu não creio Eu compuse aquela canção Pensando nela Pensando nela Aonde eu vou Ela me dança Aquele semba Aquela dança Me esconda A saia dela A saia dela O corpo dela O corpo dela A saia dela A saia dela O corpo dela O corpo dela Eu fui a mazari Na boa distância Na cidade Na luz da vela Eu compuse aquela canção Pensando nela Aonde eu vou Ela também dança Aonde eu vou Ela também dança Aquele semba Aquela dança Me esconda A saia dela A saia dela Aquele sobrieto Aquele sobrieto Amém.